Está de parabéns, Samuel Lopes, por esta sua edição, porque é texto e é música. É um fado, isto é, poemas de Florbella Espanca, pelos 125 anos do seu nascimento, passados ao 8 de dezembro de 2019, tudo cantado por vossas femininas, por fadistas portuguesas. É uma junção de texto e de música, é uma homenagem justíssima e magnífica a Florbella Espanca.